A opinião sem medo. A semana decisiva, a eleição da Assembleia. Tudo pode acontecer. Amigo eleitor, amigo internauta, será domingo, na parte da manhã, a eleição para a escolha da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba. Portanto, momentos decisivos. Esta semana, teremos uma movimentação muito grande. Os 36 deputados estão sobre o holofote para essa disputa. Uma prova de que esse processo está em ebulição, hoje pela manhã, por ocasião de um evento do portal Mais PB, de Aeroncide, os bastidores não se falavam em outra coisa. Até então, o bloco de Adriano Galdino e Gervásio Maia tinha 21 deputados. O bloco de Ricardo Marcelo, 15. Total, 36. Pois bem, hoje, circulou a informação de que o deputado João Henrique teria mudado de lado. E o placar seria 20 a 16. E de que outros deputados estavam também em um processo migratório, saindo de um lado para o outro. Agora há pouco, ligamos para João Henrique, e ele negou que tenha mudado de lado. E disse que vai se pronunciar na hora certa. Então, vale a pena aguardar. O grupo de Cássio Cunha Lima, que também esteve nessa festa, andou cantando vitória, dizendo que há uma outra mudança, daqui para amanhã, de um outro deputado, que não estaria satisfeito, e não teria havido compromissos firmados e cumpridos. Ou seja, até domingo vai acontecer essa movimentação muito grande, muito intensa. O que a gente lamenta em tudo isso é que o exercício da política, e já tivemos isso na Paraíba, era um político que desse a palavra, eu estou desse lado, eu estou com esse partido, eu estou com essa tendência, podia ir dormir, que a sua palavra era de firmeza e de segurança. Mas hoje em dia, se você puder enumerar dos 36, quantos desses parlamentares têm essa firmeza, de dar a palavra e você pode confiar que ele não é homem de ter diversado, de mudar de lado, de ficar negociando, de ficar barganhando, talvez a gente não atinja a metade. E aí, não é preciso ir muito longe. Virou regra. a valorização do passe, e principalmente nesse momento de eleição. Querem ver uma coisa? O Diário Oficial está trazendo nomeação de parentes de Genival Matias, parentes de Edmil Soares, e de outros deputados. Que, quem está saindo, ganhando, nessa eleição, é Ricardo Coutinho. Porque quando se negocia para votar em Adriano e Gervásio, muitos deputados já estão também indo para a base do governo. E aí, resolve-se, por um preço só, dois votos. Um voto para a base e o voto para as eleições de domingo. Mas isso tudo faz parte da conjuntura atual, dessa promiscuidade que a política se tornou. Aquela história de palavra dada, palavra empenhada, acabou. Hoje é um balcão de negócio, na sua grande totalidade. Tem alguns deputados que ainda não se decidiram. Estão lá, são da oposição ao governo do Estado, mas ainda estão esperando proposta. Não se admire, se a gente tiver até domingo, deputados de um lado passando para o outro e vice-versa. É este o jogo que se estabelece nessa eleição. Dizer quem vai ganhar, é difícil, com esse quadro. O que se sabe é que Adriano disse que mantém os 21, e que pode aumentar. E o grupo de Ricardo Marcelo dizendo que tudo caminha para uma vitória domingo, porque o voto é secreto. É aguardar o que vem pela frente. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.